Fala gurizada, beleza? Esse é o Minuto Colorado em que eu conto as últimas do Inter pra vocês. O Inter tá contratando Maximiliano Salazar do Boca Juniors. O atleta de 18 anos chega por um empréstimo de 2 anos com passe fixado em US$ 800 mil. Em preparação pro Grenal, o Inter vai com força máxima com Lomba, Rodinei, Cuesta, Moledo, Moisés, Musto, Edenilson, Lindoso e Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro. A gente tem algumas estreias aí em Grenal, que é o caso do Rodinei, do Moisés, do Musto e do Bosquilha. Marcos, Guilherme e Thiago Galhardo também podem entrar no segundo tempo. Vale lembrar que todas essas notícias que eu falei, você pode conferir no ubairrista.net.